Agora sim eu quero chamar a sua atenção, meu amigo e minha amiga, porque nós iremos conhecer aí, exibir uma reportagem super especial, que serve até de alerta para muitos pais, pois é, muitos moradores também, que é respeito do risco que a parte elétrica oferece. A Tati Simon conheceu a história de uma família que perdeu tudo, tudo por conta de um carregador, veja só, um carregador de celular. As imagens feitas minutos depois do maior susto vivido pela família da Marielle mostram o terror que os filhos e a mãe dela enfrentaram. O incêndio tomou conta da casa após a tomada de extensão que carregava um ventilador e um celular explodir. A Marielle é mãe de três filhos e moradora da Vila Piloto. No momento em que o acidente ocorreu, ela e o marido estavam trabalhando. Eu saí para trabalhar, aí minha mãe fica com meus meninos, aí a minha filha falou assim, vó, vamos dormir, os meninos já estavam dormindo, aí a minha mãe falou assim, não, vai lá, deita lá que eu já estou indo. Aí minha filha estava pegando no cochilo, aí nessa que ela já estava dormindo já, ela escutou um barulho que vinha do quarto dos meninos, dos meninos mais velhos. Aí ela escutou o barulho, ela saiu correndo para ver o que que é, ela viu que estava pegando fogo entre uma extensão e o carregador, e tinha o ventilador ligado. Ela viu que estava pegando fogo, ela arrancou da tomada, aí ela saiu gritando, vó, vó, está pegando fogo. Aí minha mãe falou assim, O fogo partiu dessa tomada, onde estava ligada uma extensão com um ventilador e um carregador de celular. O fogo rapidamente se alastrou pela casa e atingiu o quarto ao lado, onde dormiam os filhos da Marielle, o João e o Samuel. O celular estava em cima da cama. Ele explodiu e o fogo rapidamente atingiu o colchão, a cama, e avançou para a parede e para o forro de madeira. Meu filho ia morrer queimado lá dentro, porque os dois estavam dormindo. Aí ela acordou, o Samuel, o Samuel acordou. O João não quis acordar. O João falou, estou dormindo, Lorraine. E ela, João, o João está pegando fogo. E esse fogo estava acendendo, estava se alastrando para o quarto dos meninos. Aí o João, ela puxou o João da cama, o João caiu da cama puxada. Ela puxou o João da cama, veio arrastando o João. Aí na hora que ela arrastou o João, o João sentiu que estava sendo arrastado, acordou assim, assustado. Quando ele acordou, só deu tempo de sair na porta, o fogo veio com tudo dele. Ele fala, o fogo correu atrás de mim, o fogo quer me pegar. Desde o ocorrido, a família está abrigada na casa da mãe da Marielle. Os esforços são agora para reformar a casa que é alugada e encontrar um novo lar para ela, os filhos e o pai das crianças. Preciso de uma casa para botar meus filhos dentro, ficar com eles, porque o Samuel fala, mãe, queiram voltar para a minha casa. Aqui não é meu, aqui é alugado. E material de construção, para o dono da casa levantar ela de volta. Uma casa, preciso de uma casa nesse momento, porque muita gente está me ajudando. Estou ganhando muita coisa, já ganhei bastante coisinha, está faltando pouco, mas eu creio que Deus vai dar graça, eu creio que Deus vai me ajudar, levantar tudo de volta. Acidentes como este, infelizmente, são mais comuns do que parecem. O tenente do Corpo de Bombeiros, Reinaldo Cândido, explica os riscos envolvendo aparelhos eletro e eletrônicos em casa. Todo material eletro, eletrônico energizado, é uma fonte de risco para incêndio. Principalmente quando a gente não tem esses equipamentos dimensionados com a rede elétrica e principalmente a certificação desses equipamentos. O grande problema que a gente encontra sempre em uma casa, por exemplo, que pega fogo, por questões da rede elétrica, é o quê? É que imagina uma casa de 60 metros quadrados, é uma casa teoricamente pequena, humilde. Aí a pessoa, graças a Deus, vai conquistando as suas coisas e ele vai aumentando, fazendo um puxadinho de mais um quarto, depois um puxadinho do outro quarto, aí ele aumenta a área para fazer aquela churrasqueira, só que ele esqueceu do quê? Ele só vai emendando o fio e esquece de redimensionar a sua rede elétrica. Aí no calor de Três Lagos, compra um ar-condicionado, coloca o ar-condicionado. Aí o problema, o disjuntor começa a desarmar, aí ele ouve o vizinho, ó, troca o disjuntor, coloca um disjuntor maior. E aí sim, aí está feita a nossa principal causa de incêndio, né? O redimensionamento desse disjuntor, o disjuntor não desarma mais quando os fios esquentam, e aí os fios esquentam, o disjuntor não desarma, eles derretem a capa, entram em curto e pegam fogo na casa, né? Já estamos atrás de uma casa, só estamos esperando a resposta de uma mulher para poder alugar a casa para nós, é isso aí. E agora, bola para frente? Bola para frente, seguir em frente, né? Esquecer não dá para esquecer, né? A gente dorme pensando, né? Na cena, o que aconteceu, né? Doações para a família podem ser feitas diretamente para Marielle. O telefone é o 679-9935-2266.